Olá, uma boa noite pra você. A gente abre o Bande Cidade de hoje com a operação da Polícia Federal contra o uso de contas bancárias por laranjas e a lavagem de dinheiro de criminosos. A ação, deflagrada nesta terça-feira, cumpriu mandados aqui em Santa Catarina. Os agentes da Polícia Federal cumpriram 51 mandados de busca e apreensão em 17 estados e no Distrito Federal. A segunda fase da operação Não Seja um Laranja contou com o apoio da Federação Brasileira dos Bancos, a FEBRABAN e dos bancos filiados para desarticular um esquema de fraudes em contas eletrônicas mantidas em instituições financeiras do país. A operação também teve o apoio da Interpol. Em Santa Catarina foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão nas cidades de Joinville, Araquari e Balneário Camboriú. As penas para os envolvidos com estes crimes podem chegar a oito anos de prisão e multas. Os envolvidos são suspeitos de ceder as contas pessoais para receber recursos oriundos de golpes e fraudes contra clientes bancários. A operação faz parte do projeto Tentáculos, um acordo entre a Polícia Federal e a FEBRABAN, vigente desde 2017, para combater fraudes bancárias eletrônicas.